Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e eu gostaria de fazer uma comparação para que a gente possa estudar junto entre o indicador CCI, o Indicador CCI, o Commodity Channel e o ROC, o Rate of Change. Então a CCI e o ROC. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento ao Bruno Feijão, esse vídeo é dedicado a ele. É o Bruno Feijão que mandou para mim o ROC, ele assistiu aquela série de vídeos que nós fizemos sobre o indicador ROC e sobre o Bo Williams e o Ficube. E daí ele acabou mandando o código para mim, eu vou estar compartilhando com vocês. Obrigado Bruno, esse vídeo vai em sua homenagem pela tua parte de ele ter passado o código do ROC para nós. Antes de mais nada, gente, com relação ao ROC é o seguinte, eu vou colocar aqui o editor de estratégias, ele vem da seguinte forma, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu minimizar aqui, você vai aqui em estratégias, no seu caso aqui eu vou no editor para mostrar o código para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Abrir, vou procurar aqui ROC, está aqui o ROC, você vê como ROC. Vou mostrar uma coisa para vocês, abrir, para vocês entenderem as configurações. Se você quiser, se você não sabe o que é o ROC, se você não sabe o que eu vou falar agora, não está entendendo, dá uma olhadinha nos outros vídeos lá que eu já mostrei da série do Ficube, tá? Está lá, eu explico certinho o que é o ROC, dentro da teoria dos fractais do Bo Williams. Para que você saiba usar esse indicador, você tem que entender o que são os fractais, quais são as médias separadas por Ficube, tá? Para você entender realmente qual que é a correta utilização desse indicador, tá? Então não adianta você assistir esse vídeo se você não sabe do que eu estou falando. Volta um pouquinho aqui, eu tenho muito conteúdo bom de qualidade para você. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do Ficube. E depois, quando você chegar aqui, você vai falar, ah, então agora realmente o que ele está falando faz sentido, tá bom? Agora, você já sabe o que são a trilha dos fractais do Ficube, já sabe quais são as médias separadas por Ficube. Então, quais são as médias que nós colocamos aqui? Perceba aqui, ó, que é totalmente configurável, tá? Só que esse ROC aqui, ele só pode ser plotado, o Profit tem uma limitação, a plataforma ProfitShark tem uma limitação na criação de códigos. Você só pode colocar quatro médias, tá? Quatro médias. Não pode colocar seis médias que nós usamos pela teoria do Bowen e dos fractais do Ficube. Então, o que eu escolhi? Como eu, eu tenho um perfil mais scalper, eu gosto de oscilações mais rápidas, eu faço entradas rápidas e saio rapidamente. Eu coloquei uma média de 17 períodos e uma de 34 períodos, que representam um fractal menor. E daí eu coloquei um fractal intermediário, que é o 72, e coloquei uma média de 305 no fractal maior. Então, eu tenho os três fractais, 17 e 34 é o fractal menor, 72 é o fractal intermediário, e 305 é o fractal maior. Tudo bem? Trabalhando dentro da teoria dos três fractais do Bowen e Williams, separados por Ficube, tudo bem? Então, esta é a minha configuração, 17, 34, 72 e 305. Tá justificando para vocês por que eu estou usando esses números. Ah, olha, eu poderia usar 34 e aqui e tal, pode usar o que você quiser. Ele vai ficar mais rápido, vai ficar mais lento, depende do seu perfil operacional, não existe certo e errado. Existe aquilo que você se adapta melhor dentro da sua estratégia, tá bom? Tranquilo, voltamos aqui agora. Então, aqui perceba, eu vou tirar essas linhas, eu coloquei essas linhas verdes aqui para ficar mais fácil, tá? Para você perceber alguma coisa. Esse aqui é o ROC, tá? O de cima aqui é o ROC, esse é o ROC, e essa aqui de baixo é a nossa CCI. Tudo bem? Ah, o que é a CCI, Oliver? Mais uma vez, se você não sabe o que é a CCI, eu tenho um vídeo muito bacana aqui que explica detalhadamente o que é a CCI. O objetivo aqui agora é comparar os indicadores, tá? Já que eu tenho vídeos separados exclusivamente para cada um deles, explicando qual que é a correta utilização para que você possa ter um melhor entendimento antes de chegar nesse vídeo. Tudo bem? Tranquilo. Aí, o que acontece? Eu coloquei aqui um gráfico de Renko, pode ser gráfico de período, gráfico que você quiser, não faz diferença, fica mais fácil a sua interpretação, tá? A minha CCI agora, vamos ver aqui a configuração da CCI. Eu usei a mesma configuração dos fractais, só que como a CCI é mais rápida, e essa é uma das diferenças, eu acabei usando aqui, e a CCI também mostra três linhas, essa é uma CCI tripla, essa é uma CCI tripla, se você não tem no seu Profit Chart, você pode baixar lá no grupo do Facebook, grupo do Facebook, Backtest, Profit Chart, indicadores, Facebook, tudo bem? Você vai achar lá, vai achar CCI tripla, é esse indicador que eu estou usando aqui. Tá bom? Eu coloquei aqui os três fractais também, só que como a CCI é mais rápida, para que eu pudesse comparar com o Roque, eu acabei colocando aqui 34, 72, 305. Aí, olha, o que significam esses números? Mais uma vez, se você não sabe o que significam esses números, se você não sabe o que são os fractais, dá uma olhadinha na minha série de vídeos sobre o Alphicub, sobre o Bo Williams, que você vai entender, tá bom? Ok. Feito isso, perceba então que eu tenho aqui os três fractais plotados nos dois indicadores, tá? Só que aqui em cima, aqui em cima, eu tenho quatro linhas, uma, duas, três, quatro, tá? E aqui embaixo eu tenho três linhas, mas na verdade são quatro, eu vou mostrar para você por quê? Porque o histograma é uma linha. Se eu quiser mudar o histograma aqui, por exemplo, para a linha, aplicar, ele vira uma linha. Perceba que ele vira uma linha também, tá? Mas eu deixo em forma de histograma e vou explicar o porquê. Vou até mudar a cor do histograma aqui para ficar mais visível para a gente. Vamos ver se vai ficar mais visível da cor, por exemplo, um azul claro, para ver se não vai atrapalhar vocês. Não, ficou horrível, ficou horrível. Azul celeste, não, vou deixar do jeito que estava mesmo. Vou deixar cinza mesmo, fica tranquilo. E vamos para o que interessa, perfeito. Aí, não ficou porque ele está confundindo com a média aqui, só um minutinho. Vou deixar preto mesmo, vou deixar preto mesmo para ficar mais fácil para você visualizar no seu vídeo. Aí, legal, pronto. Agora, o que acontece? Para terminar, fazer a comparação estrutural entre os dois indicadores e aí eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, tá? Então, aqui, perceba que eu tenho uma média de 17, 34, que representa o fractal menor, 72 e 305, que é a linha cinza, tá? Então, eu tenho os três fractais representados aqui. E eu tenho o eixo zero, o eixo zero. Eu já expliquei para vocês que quando o preço está acima do eixo zero, nós temos aqui tendência de alta. E quando o preço está abaixo do eixo zero, quando o ROC está abaixo do eixo zero, nós temos tendência de baixa. Tudo bem? A CCI é a mesma coisa. Eu tenho o eixo zero, então, quando o preço está acima, quando as linhas estão acima do eixo zero, eu tenho tendência de alta. Quando as linhas estão abaixo do eixo zero, eu tenho tendência de baixa. Qual que é a diferença, então, Oliver? Detalhes. Primeiro, a CCI trabalha com, assim como o ROC, com a questão da... É um oscilador, é um oscilador que trabalha com... Basicamente, com o desvio médio padrão. Que trabalha com o desvio médio padrão. Tudo bem? Trabalha com o desvio médio padrão. Ah, olha, vem o que é desvio médio padrão. Eu já expliquei lá no vídeo da CCI certinho que é desvio médio padrão, tá? Então, a CCI mostra para mim aqui, com base nas médias móveis exponenciais que eu escolhi, nesse caso aqui, 34... 34,7205. Qual o desvio médio padrão com relação ao eixo zero? Com relação ao eixo zero, tudo bem? E o ROC, ele trabalha com a teoria de fractais. Ele fala sobre o desvio médio padrão, tudo bem? Sobre momentum de força. Quando eu falo desvio médio padrão, eu estou falando e me referindo a momentum de força também. Os dois indicadores trabalham com momentum de força. Só que ele trabalha não só de uma maneira isolada, com base na linha, no desvio médio padrão da linha. Ele trabalha dentro de uma teoria de fractais. Tudo bem, gente? Como se fossem fractais em conjunto, os fractais como um todo. E não só o desvio médio padrão com relação à distância da média exponencial. Essa é uma diferença. Outra diferença. A CCI, ela tem regiões que ela delimita para mim possíveis zonas de sobrecompra e sobrevenda. Aqui, a partir do mais 200, do menos 200, someter-se à possibilidade de prestar sobrecomprado e sobrevendido, ou seja, muito esticado, ou seja, com desvio padrão muito elevado, existindo a real possibilidade que o preço faça uma retração a partir desta linha, desta zona. Então, para grosso modo, entenderia-se como zonas de sobrecompra e sobrevenda. Tudo bem? Fui claro? Fui claro. O ROC, você não tem essa percepção de sobrecompra e sobrevenda. Você não tem essa percepção de sobrecompra e sobrevenda. Outra diferença, outra diferença entre os indicadores, tá? Outra diferença. A CCI, ela é mais rápida no modo geral. Ela é mais rápida no modo geral. Como assim, Oliver? Perceba aqui nesse exemplo. Deixa eu puxar a nossa barra de estudos. Deixa eu puxar a nossa barra de estudos aqui. Aqui é a nossa cruz. Aqui, pronto. Perceba nesta alta aqui, ó. Perceba nesta alta, tá? Se você viu os vídeos que eu mostrei para você lá do Bo Willis sobre o ROC, Perceba que eu tenho todos os fractais alinhados aqui, ó. O fractal menor, o fractal intermediário, o fractal mais lento. Todos acima do eixo zero, caracterizando pura tendência de alta. Pura tendência de alta. Tudo bem? E daí, quando? Quando o fractal menor cruza, tá? Quando a linha 17, o ROC 17 cruza as demais linhas, daí sim eu estou vendo a perda do momentum de força, caracterizando aí, desconfigurando a continuação dessa pernada de alta neste momento. Tudo bem? Tudo bem. Porque o ROC trabalha com fractais. Então, enquanto o fractal, do modo geral, não estiver perdendo o momentum e cair, ele considera ainda a continuação da tendência de alta. Agora, como a CCI trabalha com o desvio médio padrão, o distanciamento médio de médias móveis exponenciais, perceba que quando o preço chegar aqui, a CCI começa a dizer, olha, eu estou comprado, eu estou subindo ainda porque eu estou acima da linha zero. Perceba que tudo acima da linha zero é tendência de alta. Eu estou comprado, mas com base na média móvel exponencial de 17, eu estou perdendo o momentum de força, eu estou perdendo volatilidade, eu estou perdendo o desvio médio padrão. E se continuar assim, desde lá de trás você tem uma percepção que o preço já está perdendo o momentum, que essa tendência de alta está acabando, que essa pernada pode ter uma retração. O tamanho dessa retração eu não sei, mas ela já está acontecendo e mostrando uma exaustão na continuação dessa tendência de alta que está prestes a acabar. Quando eu falo tendência, eu estou me enfiando a esta pernada. Tudo bem, gente? É uma outra diferença. Como a CCI é mais rápida, como a CCI é mais rápida, ela antecipa, através do jogo entre as três médias exponenciais, o desvio médio padrão de maneira independente entre cada média, mostrando para mim que no que pese o preço está subindo ainda, ele já está perdendo o momentum de força, ele está perdendo a volatilidade com relação à média de 17, posteriormente aqui com relação à média de 72, e por fim com relação aqui à média de 305 períodos. O ROC, você não tem essa percepção muito clara, mas qual é a vantagem do ROC com relação à CCI? Como o ROC é mais lento e trabalha com fractais como um todo, ele te dá uma sensação maior de você permanecer na tendência, não te deixando tão preocupado com essas questões, porque você vê aqui divergência. Enquanto a pernada está subindo, a CCI está caindo, perceba, no modo geral. E o ROC já não. O ROC, quando as pernadas estão subindo, ele permanece subindo, até que realmente, daí no final, como ele é um pouco mais atrasado, o preço continua a subir, mas daí sim, daí sim, o ROC vai começar a cair. Aí temos a divergência no ROC. Então, a divergência do ROC acontece um pouco mais atrasada do que na CCI. E daí vai do seu perfil. Você perceba aqui, qual que é a dificuldade de interpretar a CCI? Porque você já começou muito cedo a mostrar a fraqueza desse movimento. E o ROC realmente só mostrou a fraqueza desse movimento depois, quando estava realmente mais próximo, mais próximo do possível topo e do possível fundo. Tudo bem? Aí tendo essa divergência aqui, uma divergência muito clara aqui que eu estou mostrando para vocês, tendo essa divergência entre esse topo e esse topo, aqui porque esse topo está mais alto do que esse, só que nós sabemos que esse topo, em termos de volatilidade, de momento, de desvio médio, ele é mais fraco do que esse. Então, consequentemente, existe uma possibilidade maior de uma retração aqui do que aqui, com base tanto no indicador ROC, como no indicador CCI. Ficou claro, gente, essa diferença? A diferença é, aqui nesse quesito, é a velocidade com que você vai ver a mudança do desvio padrão. A CCI, ela antecipa isso. E o ROC, ele deixa para mostrar isso para você mais no final. Aí é uma questão de gosto, é uma questão de gosto. Tudo bem? Tudo bem. Então, outra caracterização muito fácil de ser percebida, que eu falei para vocês, acima do eixo zero, comprado, perceba que todos os fractais estão alinhados. Essa é uma vantagem que o ROC tem sobre a CCI. Quando você vê os fractais alinhados, alinhados, acima do eixo zero, é pura tendência de alta. E enquanto a linha rosa, enquanto os fractais estiverem alinhados, você não precisa se preocupar com o término da tendência, porque você sabe que isso é pura tendência de alta. A CCI não te mostra isso. A CCI, como ela cruza as médias exponenciais, você não tem a percepção da continuação real da tendência até onde ela vai acontecer. Porque como ela é mais rápida, ela já desalinha as médias exponenciais mais cedo, mostrando a perda do momento durante a subida. Então, você fica com viés achando que a qualquer momento pode ter a reversão do preço, porque realmente está subindo, mas está perdendo o momento. Mas o ROC é mais seguro no aspecto de que, enquanto houver um alinhamento das médias, um alinhamento dos fractais, e acima da linha zero ou abaixo da linha zero, você sabe que essa tendência tende a continuar. E realmente, só quando há o cruzamento, o desalinhamento dos fractais, é que essa tendência, nessa pernada, nesse exemplo, tende a acabar. Tudo bem? É outra diferença. Então, nesse sentido, o ROC tem uma superior, ele é superior à CCI. Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou claro. Então, perceba o seguinte, olha, tanto a CCI como o ROC, são osciladores de momentum de força, um trabalha mais com desvio médio padrão, outro trabalha com desvio de fractais. Aqui é o desvio médio padrão, com relação a médias móveis exponenciais, e aqui é o desvio de fractais. A CCI, ela é mais rápida, antecipa a perda do momento de força, mas o ROC também faz o mesmo serviço, só que ele faz um pouco mais atrasado, realmente mais, quando realmente a tendência está chegando perto de um topo. Tá ok? O ROC, ele tem a vantagem de ser, tem mostrado o alinhamento dos fractais na continuação da tendência, e a CCI tem a vantagem de trabalhar com questões de sobrecompra e sobrevenda. Tudo bem? Porque aí nós falamos aqui do desvio médio padrão, e daí quando o preço está esticado demais, aí ela tem essa possibilidade de trabalhar com as questões de sobrecompra e sobrevenda. Os dois são ótimos indicadores, são ótimos osciladores, e eu não teria como falar que um é melhor do que o outro. O que existe aqui é você adaptar o seu perfil operacional. Adaptar o seu perfil operacional. Tá, Oliver, mas mostra para mim algum sinal que eu posso usar para tradar isso. Bom, eu já falei, né? Por exemplo, pelo ROC, se você continua, se você entra aqui, por exemplo, no rompimento dessa lateralização, vamos fazer alguns estudos aqui agora. pelo ROC, se você entra no rompimento desse caixote de acumulação, por exemplo, aqui, mais ou menos aqui, aqui, isso, se você entra no rompimento desse caixote de acumulação, por algum motivo você comprou este rompimento, ou você já comprou aqui embaixo, ou aonde você for, se você tivesse comprado aqui, por exemplo, aqui, aqui, no rompimento daquele, apesar que aqui eu não recomendaria, comprador de topo, mas enfim, digamos que você compra aqui, você tem a tranquilidade de saber que a tendência vai continuar subindo, até que haja o cruzamento da linha. Agora, se você compra aqui, pela CCI, você já começa a ficar preocupado, porque, o que que acontece? Você já está vendo que a tendência já está perdendo força, mas, enquanto continuar no quadrante superior, você está em tendência de alta. Então, as duas te dão uma interpretação da mesma, te dão a mesma informação, mas com uma interpretação um pouco diferenciada, tá? Porque aqui você trabalha com alinhamento de fractais, e aqui você trabalha com o quadrante superior e o quadrante inferior. Perceba que, por mais que esteja perdendo o momento de força, enquanto eu estiver com as minhas linhas acima da linha zero, é a continuação da tendência de alta. Tudo bem, gente? Aí até que cruze novamente aqui, e daí realmente age um pullback maior. Tá bom? Tranquilo. Outra coisa que é importante falar, a questão de pullbacks, e ambos os indicadores mostram isso de uma maneira muito boa, e para mim, para mim, assim como as divergências, essa é a maior qualidade desses indicadores. Mostrar aqui, se isso aqui é um pullback, ou se isso aqui é uma retração maior, uma reversão de tendência. ambos os indicadores te deixam de uma maneira muito tranquila e confortável de você fazer esse tipo de análise. Por que você está dizendo isso, Oliver? Porque, basicamente, é o seguinte, olha, aqui o que eu vou dizer para vocês. quando existe um afastamento muito grande, isso vale para os dois indicadores, quando existe um afastamento muito grande da média rápida, em ambos os indicadores, no caso aqui é a cor fúxia, tudo bem? Um afastamento muito grande da média rápida, as demais médias, ou seja, quando a média rápida, ela cruza, ela cruza o eixo zero para cima ou para baixo, e deixa para trás, de uma maneira muito visual, as demais médias, as demais médias não acompanham, isso aqui é muito provado que isso seja apenas um pullback, e que você consiga identificar o topo ou o fundo do pullback. Entenda bem o que eu vou falar para vocês. Entenda bem. Quando há o afastamento, de uma maneira exagerada, da média, da linha rosa, tanto no ROC como na CCI, e esse afastamento cruza o eixo, seja para cima ou para baixo, e as demais médias não conseguem acompanhar, os demais fractais não conseguem acompanhar, quando chega aqui, no caso do Renko, nesse topo, e há a formação do ponto pavio, a formação do ponto pavio não, perdão, a formação do ponto pivô, existe uma grande possibilidade, grande probabilidade, dessa retração acontecer de maneira forte, porque está mostrando aqui que houve um desvio médio padrão, tanto do alinhamento do fractal, pela interpretação do ROC, ou com o alinhamento da média móvel exponencial, pela interpretação da CCI. E esse é um sinal muito poderoso. É diferente você ter um sinal desse aqui, onde você vê só uma média fugindo, que é aqui no caso a média rápida, do que você ver todas as médias alinhadas assim, aqui, uma em cima da outra. Perceba. Então, há uma diferença de interpretação, de probabilidade, entre você ter uma possibilidade real de entrar vendendo na formação desse ponto pivô, nesse topo, do que na formação desse ponto pivô, nesse topo. Entenda a diferença. Porque aqui, todas as médias estão acima do eixo zero. e não há um afastamento, uma discrepância significativa entre uma média e outra, entre o fractal e o outro, no caso do ROC. Perceba. tudo bem? Mas já aqui, não. Já aqui, nem todas as médias, nem todos os fractais estão acima do eixo zero. E você veja que o único fractal fugiu sobremaneira dos demais. Se você assistiu aquela série de vídeo Ficube, eu mostro para vocês lá na teoria do Ficube, essa questão de quando nós temos um fractal para um lado e os outros dois fractais maiores para o outro. Que isso é a caracterização do pequeno pullback, que a tendência tende a seguir os fractais maiores, que são fractais que têm mais inércia na mudança de movimento. Se você não entende o que eu estou falando, dá uma olhadinha lá que eu explico detalhadamente isso. Então, quando isso acontece, perceba. E a CCI também mostra muito bem. Olha a CCI. O fractal maior, fractal maior não, a média exponencial maior, ela não passou do eixo zero. Ela está vendida. E a média, o fractal intermediário, a média intermediária, passou pouco do eixo zero. O que fugiu sobremaneira, a CCI deixa isso muito claro, foi o fractal menor, foi a média rápida. Ela está com um desvio padrão muito grande. E quando isso acontece, seja pela teoria dos fractais ou pelo estudo do desvio médio padrão, a gente sabe que ele tende a voltar para uma curva de normalidade. E isso aqui é um sinal operacional muito forte para quem sabe interpretar. É muito importante que você saiba fazer isso. É diferente, por exemplo, na formação deste ponto pivô. Vou insistir para que você aprenda. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes na interpretação da CCI e do ROC, assim como as divergências. Tudo bem? Tranquilo. Perceba aqui que todas as médias estão alinhadas para baixo do eixo zero. Estão alinhadas. E aqui caracteriza pura tendência de baixa neste momento. Aqui. Neste momento aqui. Pura tendência de baixa. Então, é diferente você acreditar na compra, no retorno, porque aqui você estaria contra a tendência. Certo? Você concorda comigo que aqui é uma tendência de baixa? Nesta pernada que eu estou mostrando o exemplo para você. Na verdade, é uma macro tendência de baixa. É uma macro tendência de baixa. E daí você não tem outros indicadores, estamos usando só o ROC e só a CCI. Então, você comprar aqui contra a tendência sem ter outras informações, só com base no indicador, fica um pouco complicado. Você concorda? E perceba aqui como todas as médias estão para baixo no ROC e alinhadas. Pura tendência de baixa. Você vai comprar contra uma pura tendência de baixa? Talvez você não fizesse. E também o CCI te passa essa mesma informação. Perceba como todas as médias estão encabaladas na zona limite de volatilidade. Perceba. Quer dizer que todas as médias estão esticadas, todas as médias estão vendidas. e a chance da probabilidade de retração acontecer neste momento ela é pequena. Claro, ela aconteceu, mas a probabilidade que você tem de ter sucesso entrando num trade desse com base nessa formatação do indicador é pequena. Então, numa situação dessa você não pensa em comprar. Mesmo que você tenha, mesmo que você tenha um nível de suporte e resistência forte aqui. aí você vai ter que se valer de outras informações, outros conhecimentos, ou talvez outros indicadores que possam te dar uma percepção maior para você poder comprar. Mas, já te aviso, é uma compra de risco, porque aqui está bonito o gráfico, está formado, você não sabe. agora, se você quisesse comprar aqui, aqui já seria um pouco diferente, perceba, olha só, porque aqui você já está, você quebrou a continuação da tendência de baixa, você fez o fundo mais alto que o fundo anterior, você vê aqui realmente a perda de momentum de força, tanto da CCI quanto do ROC, as linhas estão querendo começar, o ROC já não está mais com as linhas alinhadas, não está mais em pura tendência de baixa, você vê a média rápida da CCI já cruzada, para cima, ganhando momento, ganhando velocidade, já cruzou as demais, tudo bem? Aqui, sim, existe uma probabilidade maior de você comprar nesse ponto pivô do que esse ponto pivô, esse ponto pivô aqui é um ponto muito arriscado, agora, esse ponto pivô te passa mais informações para você comprar, que ao topo já está, o fundo já está mais alto, você vê tudo isso que eu falei para você aqui, tudo bem? Ficou clara a diferença de como esses indicadores são poderosos na sua tomada de decisão, principalmente quando da formação de ponto pivô, para evitar que você entre em um trade de risco como esse aqui, para que você diferencie um fundo desse, de um fundo desse, dentro de um critério de probabilidade de desvio padrão e fractais, e para quando você perceba essa situação aqui, onde você tem uma grande probabilidade de acerto ao entrar dentro dessa tendência macro de baixa, a favor da tendência macro de baixa, após a formação desse ponto pivô, em virtude dos desvios, sozinho do fractal menor ou da média exponencial apresentada pela CCI, ficou claro, ficou muito claro. Vamos olhar em outros exemplos então, perceba, mais um exemplo aqui, pelo rock a gente consegue ver isso, aqui, neste topo aqui, vou mudar aqui, eu estou em tendência clara de baixa, perceba aqui, nessa pernada, neste exemplo aqui, eu estou em tendência de baixa, eu tenho, olha só, eu quero que você interprete isso, você tem que estudar isso aqui, é importante, eu tenho um topo mais baixo que o outro, eu tenho esse topo aqui, eu tenho esse topo aqui e eu tenho a formação deste topo aqui que é mais baixo que o topo anterior, dentro dessa pernada macro de baixa, tendência de baixa, tudo bem? Aí você vai olhar, você vai olhar aqui para o rock, perceba, o que o rock fala? Olha, o fractal menor está comprado, mas os outros fractais ainda não estão comprados, tá? O fractal menor, ai, mas não teve um desvio tão grande, tudo bem gente, mas perceba, uma coisa importante que o rock te fala e é a teoria dos fractais do Bob Williams, por isso que você tem que saber o que eu estou falando, senão esse indicador vai ser mais do mesmo, não vai te ajudar, enquanto o rock está comprado, que é o fractal menor, os outros fractais mais lentos ainda não estão comprados, eles estão a sua maioria vendidos, e entre o cabo de guerra, entre a briga de força, entre o fractal menor e o fractal maior, os fractais maiores sempre vencem, e você tendo essa noção, e você tendo essa noção dessa informação, e daí sabendo que você está numa tendência de baixa, vendo o topo mais baixo que o outro, você acreditar numa venda aqui, para acreditar na continuação da tendência de baixa é muito bom, principalmente quando você vê o fractal menor aqui, perceba aqui, voltando, depois de ele ter fugido aqui, sozinho, ele fugiu sozinho, quando você vê o fractal voltando aqui, para baixo, onde todos os fractais estão vendidos, aqui é um sinal operacional muito forte para você vender, perceba, aqui, vou aproximar, para você vender e acreditar na continuação da tendência de baixa, isso é muito poderoso, olha aqui, tanto a CCI como o ROC te passam essa informação, bem nesse candle aqui, aqui é um sinal de venda, um sinal operacional, você entendeu por que é o sinal operacional aqui? Eu acredito que eu estou sendo bem detalhista, bem explicativo, se você não está entendendo muito bem, é porque, mais uma vez, repito, dê uma olhadinha nos vídeos lá, tá bom? Então, isso aqui é o sinal operacional claro de venda, a chance de você ser estopado aqui é pequena, é pequena, porque você está na tendência macro de baixo, tem um topo mais baixo que o outro, e daí você teve um desvio padrão aqui muito grande só da média exponencial ou só o fractal menor cruzou o quadrante de cima, e daí você vê ele voltando para baixo aqui junto com os demais fractais que são mais fortes, meu amigo, não sei mais o que eu posso te mostrar aqui, esse aqui é um sinal operacional muito forte para você vender, tudo bem? Ficou claro isso, gente? Ficou claro, ficou claro. é diferente, gente, você vê uma situação dessa em que todos os fractais estão para cima, tudo bem? É diferente, isso que eu quero que você entenda, vamos achar outro aqui, que é diferente também dessa situação aqui, todos os fractais estão para cima e alinhados, aí você vender aqui, porque você vai estar vendo o gráfico assim, concorda? Quer ver? Você vai estar vendo o gráfico assim, perceba, todos os fractais para cima alinhados, você vender na formação desse pivô aqui é arriscado, você não sabe, olha a CCI mostrando para mim, força na continuação dessa pernada, força, você não sabe realmente se vai ter uma reversão aqui, mas agora, nesse cenário condicional aqui que eu mostrei para você, meu amigo, isso é uma coisa totalmente diferente, até perdi aqui onde eu tinha marcado, aqui, nesse cenário condicional aqui, você convém comigo que é uma análise totalmente diferente, os fractais estão para baixo e daí só o fractal menor escapou, aqui é onde você tem que vender, não aqui, nessa situação aqui, por exemplo, ou aqui, através da divergência, como eu falei, aqui já fica legal você vender, nesse topo aqui, porque você está vendo uma divergência clara entre o rock e a CCI também está mostrando isso para você, e a CCI ainda, ela é mais rápida, ela já mostra que a média, a média lenta já está para baixo de todas elas, que ela está acelerando e o rock mostra a divergência e daí o rock cruza as demais aqui mais ou menos, aqui nesse nível, aqui você pode vender. Fui claro, gente, ficou claro essa questão do desvio médio padrão da CCI e os fractais apresentados pelo rock, as divergências que ambos mostram para a gente, as diferenças entre os indicadores e a possibilidade real e poderosa de sinais operacionais que esses indicadores passam para você, desde que você saiba o que você está fazendo, saiba bem interpretar os sinais produzidos pelos indicadores. Eu acho que ficou muito claro, eu acho que ficou muito claro. Olha aqui de volta, esse sinal aqui, a média fugiu, ah, Oliver, mas azul foi junto, azul foi junto, mas você vê aí todas voltando para a parte inferior, você vê todas voltando para a parte de baixo, meu amigo, aqui você vende, aqui você vende, todas, para baixo da linha zero, todos os fractais virando vendidos, todas as médias exponenciais voltando para o desvio padrão normal, aqui você vende, dentro de uma tendência macro de baixa. Após você ter percebido que ele não conseguiu romper essa resist, aí você junta, você junta conhecimento, você junta conhecimento, está vendo que tem uma resistência aqui em cima, você está vendo que ele testou, uma não conseguiu, duas não conseguiu, veio três, teve o desvio médio padrão apresentado pela CCI e também houve um desvio do fractal, forçaram, não conseguiram, aí todos os fractais alinham para baixo e de volta aqui, e a CCI está acelerando e os fractais voltando, aqui você vende, você não está vendendo, você está usando outras informações, você viu que tem uma resistência aqui, você sabe que está na tendência macro de baixa, aqui você vende e vai ser feliz e não tenha medo, você pode ser estopado? Pode ser estopado, o mercado não faz aquilo que a gente quer, mas dentro de uma avaliação de análise de probabilidades, a chance está a seu favor, é isso que eu quero que você entenda, e essa informação poderosa, esses dois indicadores dão para você. Então, para terminar esse vídeo, se você quiser escolher algum oscilador, gente, assim, eu tenho estudado já há algum tempo isso, sinceramente, não tem MACD, não tem RCI, olha, não tem Trix, não tem nenhum outro oscilador do mercado que passe de uma maneira tão prática e objetiva e certeira essas informações para você, como a CCI e o ROC. Essa é a minha opinião, você pode discordar. Se você tiver outro indicador que te ajude, que seja um indicador que você está tendo gain, continue com ele, eu estou falando para você sair dele, mas no modo geral, para quem está começando, olha, realmente, esses indicadores são ótimos. Ah, Oliver, e o Estocrático Lento é um ótimo indicador, é um ótimo indicador, desde que você saiba utilizar, mas de maneira visual, de maneira mais prática e objetiva, realmente, o Estocrático, por exemplo, não te dá muito sinais de divergência da maneira muito clara, não dá um sinais de divergência muito clara, você fica muito preso ao cruzamento do Estocrático Lento para o Estocrático Rápido, e ele trabalha com o conceito de sobrecompra, sobrevenda e não é tão bem interpretado assim. Bom, enfim, essas são as minhas opiniões sobre Estocrático e eu vou fazer um próximo vídeo comparando o Estocrático Lento com esses osciladores, mas realmente, na minha opinião, esses são os dois melhores osciladores do mercado. Tá ok? Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, se inscreva no canal, obrigado mais uma vez o amigo que compartilhou esse código, vou deixar esse código aqui nos comentários, aqui nos comentários eu vou deixar o código do ROC para vocês. No mais grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula! e até a próxima aula!